Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia de repente você volte para mim Veio um caminhão entre carros apressados a passar por mim Tô sentado à beira, tenho um caminho e não tenho mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu corpo o resto de esperança E ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lenta Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho para mim mesmo e procuro E não encontro nada Com o pobre resto de esperança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar Aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Deitada pela perda do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Agora vem E tu já volendo E tu já volendo Paraní E tu já volendo E tu já volendo Agora vem E tu já volendo Bom dia, menina. Gostei de cantar contigo. Obrigada.